Que este plano preveja não apenas o crescimento das vendas, como a esmagadora maioria dos empresários tende a pensar, mas todo o ciclo do crescimento do negócio. Ou seja, quando eu identifico o tal ponto Z, o ponto para o qual eu me quero dirigir, é crítico que eu entenda que esse ponto Z não é apenas um volume de vendas. Então, vou tentar ajudar-vos aqui com um dos meus desenhos preferidos. Isto é aquilo que eu chamo de círculo virtuoso. Vocês vão-me perdoar que eu desenho muito mal, mas é o que eu chamo de círculo virtuoso. É um círculo de vários fatores que se alimentam entre si, em que um alimenta o seguinte e o último retroalimenta o primeiro. Então, sim, o meu ponto Z, o fator principal, não é principal, é primordial, é o primeiro que eu devo procurar, é a geração de um determinado volume de vendas. O crescimento de uma empresa começa com o crescimento das vendas dessa empresa. Mas eu não quero vendas a qualquer custo. Vendas a qualquer custo é muito fácil de obter. Eu quero vendas que me garantam a geração de um determinado nível de lucro. Não foi para vender que eu gerei uma empresa, ou que eu montei uma empresa. Foi para gerar um lucro. Então, é crítico que eu tenha a noção de que as minhas vendas têm que se transformar num lucro. E é importante e saudável que o crescimento do meu lucro seja superior ao crescimento das minhas vendas. Agora, é importante objetivar um volume de vendas e objetivar uma margem de lucro, mas também é crítico que nós entendamos que esta figura do lucro, sendo uma figura muitíssimo importante, é apenas uma figura teórica. E porquê que eu digo que é uma figura teórica? Porque é uma figura apenas contabilística. O que é o lucro? É a diferença entre as faturas que eu emito a clientes meus, entre as receitas que eu reporto contabilisticamente na minha empresa, e todos os custos que me são documentalmente imputados a mim. As mercadorias, as faturas sobre as mercadorias que eu compro, os salários que eu todos os meses tenho que pagar, os fornecimentos e serviços externos da empresa, os custos financeiros, as amortizações. Então, o lucro é apenas a diferença entre os documentos que eu emito e aqueles que me são emitidos a mim. E porquê que eu digo que é apenas uma diferença documental, uma diferença contabilística e que é apenas uma teoria? Porque uma coisa são os documentos que eu emito e que me são emitidos a mim e de onde o lucro é apurado, apenas uma teoria. Outra coisa é aquilo que eu preciso para pagar contas. O que é que eu estou a querer dizer? Que eu não posso pagar contas com lucro. As contas da sua empresa não podem ser pagas com lucro porque o lucro é apenas uma figura teórica. Tem que assegurar que a sua empresa transforma o seu lucro em fluxo de caixa. E tudo isto tem que estar previsto no seu planeamento. Que o seu lucro se transforma em fluxo de caixa. Porquê? Porque é com o fluxo de caixa que paga as contas. É com o fluxo de caixa que paga as mercadorias ou as matérias-primas. É com o fluxo de caixa que paga os salários. Os seus colaboradores vão exigir fluxo de caixa na conta bancária como salário não lucro. É com o fluxo de caixa que paga os seus fornecimentos externos. É com o fluxo de caixa que paga todos os custos da sua empresa. Mais ainda, é o seu fluxo de caixa que vai querer reinvestir no crescimento das suas vendas para que este círculo, este círculo virtuoso, se torne de facto virtuoso e seja de cada vez maior dimensão, consistência e previsibilidade ao longo do tempo. Vou dizer outra vez. O que é fazer crescer uma empresa? É fazer com que este círculo tenha cada vez maior dimensão, consistência e previsibilidade. Ou seja, é isso que significa o valor de uma empresa. A sua empresa vale na medida em que consegue que este círculo seja de maior dimensão, de maior consistência e de maior previsibilidade. Valor de uma empresa o que será? Quanto alguém pagaria por ela se se dispusesse a comprá-la. Mesmo que você não a queira vender. Mesmo que você não queira vender a sua empresa, deve medir quanto alguém pagaria por ela. Porquê? Porque a medição de quanto alguém pagaria por ela é exatamente o reflexo da consistência, previsibilidade e dimensão das suas vendas, lucros e fluxo de caixa futuro. E o seu papel número um de empresário é exatamente garantir essa dimensão, essa consistência e essa previsibilidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto